Tem muita gente que quer se matar hoje e a gente fala, coitado, coitado agora que quer se matar, mas você não sabe o peso da consciência de alguém. Tem gente que quer se matar hoje e fala, calma, porque toda a vida precisa ser preservada. Mas a mente dele quer se matar, sabe por quê? Porque ele não consegue mais conviver com a culpa. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, existe dois caminhos. Ser traído ou trair? Ninguém, ó, não adianta você falar, tá reprindo em nome de Jesus. Se você não tiver inteligência, você se arrebenta por causa da tua ignorância. Porque você é frustrado na expectativa que tu cria de uma vida que não existe e se frustra quando ela não se cumpre. Porque no teu mundo da mente todo mundo vai ser leal, no teu mundo da mente todo mundo vai te ajudar, mas a realidade é muito bem diferente do que você pensa. Deus está falando ou não está falando? Então no caminho só existe dois tipos de... Só existe dois caminhos. Ou eu vou trair... Ou eu vou ser traído. Dói ser traído? Muito. Fala, traição causa dor. Traidor causa morte. Fala, o traidor Judas morre enforcado. E o corpo é dividido quando cai. Por que o corpo é dividido, pastor Moisés? Para impossibilitar a ressurreição. Lázaro está morto, mas o corpo está lá. Inteiro. Jesus está morto, todo arrebentado, foi chicotada, foi... Mas está lá. Mas Judas está dividido. Por que que ele se divide quando morre? Porque quem está vivo dividindo quando morre é dividido. De novo. Todo Judas quer causar divisão, rebelião na igreja, quer sair, quer levar montinho. Quer sair da empresa, quer levar funcionário. Porque todo Judas tem a intenção de dividir. Mas quando morre é dividido. Quem planta, colhe. Deixa eu falar uma coisa para você. A diferença do traído para o traidor é que o traidor morre e se divide. O traído morre, mas no terceiro dia... Mas no terceiro... Pegou lá atrás. Mas no terceiro dia... Fala para quem está do teladinho, tem uma unção de ressurreição para você. Não, não. Tem uma unção de ressurreição para você. Você pode ficar três dias morto. Mas no terceiro você está de pé assim ou não? Aí tem gente que fala assim, ó. Já faz três dias que ela não posta nada no Instagram. Já faz três dias que não comenta nada no Facebook. Já faz três dias que não aparece no culto. Deve estar morta. Deve estar desfiada. Deve ter se separado. E o casamento já acabou. Não postou foto com o casal? Já deve ter se separado. Não postou foto com os filhos? Deve não amar. E já tem três dias que ninguém fala nada na casa. Aí vem Deus está dizendo... Quem pensou que você estava morto? Daqui para três dias vai ver a empresa inaugurando. Você no altar, Deus te usando. O filho nascendo. Deus restaurando o teu relacionamento. Tem uma ressurreição chegando para alguém hoje aqui.